A linha da panela não se acabará E o azeite da botiga não vai te faltar Alimenta o profeta pra tu gostar E o pouquinho que tu tem Deus vai multiplicar Deus vai, Deus vai, Deus vai multiplicar Esse pouquinho que tu tem Deus vai multiplicar Deus vai multiplicar, Deus vai multiplicar Vai multiplicar Ô Aleluia, hoje o meu Deus vai fazer multiplicar Na tua casa, na tua empresa Aonde tu tocar, Deus vai fazer multiplicar Recebe-me Ei, canal Realizações, é isso aí pessoal Um abraço a todos aí Miguel Chino Nordestino se apresentando Ei, canal Realizações, um abraço aí Irmão Miguel mais uma vez Olha o irmão Vitor aí Oi, Pai do Senhor, presbítero Vitor tá aqui Dando uns glória a Deus Com esse varão aqui abençoado aqui Olha aí, maravilha, obrigado aí Vai com Deus Vamos descansar aí, vim Olha aí pessoal, guerreiro abençoado Um abraço aí pessoal Um abraço aí